Boa noite. O City está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos assuntos desta quarta-feira. Juventude vence e segue líder isolado da Série B, intercede empate para o América e sai do G4. Atlântico de Erechim lidera a Liga Gaúcha de futsal e uma entrevista com a judoca Eduarda Vaz. O Juventude segue invicto e imparável na Série B do Brasileirão. Na noite desta terça, o time caxiense goleou o ABC do Rio Grande do Norte e está na liderança isolada do torneio. Veja aí os gols. E o Ju começou cedo a vantagem no placar. O Alacer dá assistência ao goleador do campeonato. Tiago Marques com categoria toca por cima do goleiro Potiguar e aos dois minutos bota o Juventude na frente. O ABC levou o perigo e obrigou o goleiro Matheus a trabalhar, mas não demorou para sair o segundo gol do Papo. Bola na área, o zagueiro corta de cabeça e o Alacer emenda de primeira vencendo o goleiro Edson. Golaço, Ju 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, Lucas cruza da direita e Ramon amplia para a festa da papada. E foi isso. O Ju precisou só de 45 minutos para continuar líder isolado da Série B. Já o Inter jogou no Horto, em Belo Horizonte, em busca de sua terceira vitória consecutiva. O Colorado conseguiu abrir o placar, mas não conseguiu segurar a vantagem. Aos seis minutos de jogo, uma baixa importante. William Potker sofre uma lesão muscular e abandona a partida. Nico Lopes entra no seu lugar e é dele o gol do Inter. Passe de D'Alessandro para variar. O Inter ainda teve chances de ampliar com Nico Lopes e com Carlos, que não pegou bem na bola e desperdiçou grande oportunidade. Segunda etapa e para variar, bola alçada na área do Inter. A zaga não corta e desta vez é Rafael Silva que sobe para marcar e deixar tudo igual. O América ainda criou outras jogadas. Siriano ainda acertou a trave americana, mas não saiu disso. Um a um, o Inter fora do G4. Nenhuma derrota até agora dos gaúchos, certo? Errado. Esta ficou por conta do Brasil de Pelotas, que foi até o Mato Grosso, mas não jogou bem. Resultado, uma agulhada retumbante. O Brasil começou levando perigo à meta do goleiro de Ovo Silva. Elias acerta a travessão. Veio o segundo tempo e a Luverdense, que ainda não tinha vencido neste campeonato, fez 1 a 0 com o Ricardo, depois do corta-luz de Eric. Em seguida, foi a vez de Sérgio Mota cortar para o meio e da entrada da área colocar no canto esquerdo do goleiro Martini. 2 a 0 Luverdense. Rafael Silva tenta a jogada individual e recebe um tranco dentro da área. Pênalti. E ele mesmo cobra e faz 3 a 0 Luverdense. Para fechar a goleada, Ricardo, no último lance de jogo, faz o quarto gol. Com o resultado, o Xavante cai para a 15ª posição na tabela. E hoje o Grêmio fica sabendo quem terá pela frente na próxima fase da Libertadores. O Grêmio, que foi o primeiro colocado no seu grupo, aguarda um dos oito clubes que ficaram em segundo lugar na primeira fase da competição. E logo mais à noite, na sede da Comebol, em Assunção, o Grêmio conhecerá seu adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio também definirá o chaveamento dos possíveis confrontos nas próximas fases da competição. Oito clubes podem cruzar o caminho do tricolor. Os equatorianos, Barcelona e Emelec de Guayaquil. Os bolivianos com a temida altitude, Jorge Wisterman de Cochabamba e The Strongest de La Paz, o vizinho nacional de Montevidéu, Uruguai. Também pode ser sorteado o Atlântico Paranaense, da Argentina o Godoy Cruz de Mendonça e o Guarani de Assunção, Paraguai, adversário que já jogou contra o Grêmio na primeira fase. O sorteio começa às nove da noite e, importante, o segundo jogo da decisão é na Arena do Grêmio. O Flores da Cunha Futsal, que estava jogando a Liga Gaúcha, mudou de nome e de sede. Agora o time se chama Atecel e vai mandar seus jogos em Caxias do Sul. Além disso, ontem à noite, dois jogos encerraram a sexta rodada do torneio. Confere aí os resultados e também a tabela de classificação. No sábado, o América de Itapera se recuperou e goleou o Bento Gonçalves Futsal por 5 a 2. No mesmo dia, a Alafe foi outra que buscou reação e venceu fora de casa a Sase de Seubac por 4 a 2. Fechando o final de semana, a Abel, que de Boa Vista do Buricá, venceu o Flores da Cunha, atual Atecel, por 1 a 0. Já na segunda-feira, em Erechim, o Atlântico confirmou a boa fase e venceu a Azif de Ibirubá por 4 a 3. Por fim, nesta terça, a Soeva recebeu a AES de Sobradinho, em Venâncio Aires, e não conseguiu sair de um empate de 2 a 2. Mesmo resultado em Espumoso, entre Guarani e a CBF de Carlos Barbosa. Na classificação, o Atlântico de Erechim lidera de maneira isolada com 15 pontos e 5 vitórias em 6 jogos. Logo atrás, vem a AES de Sobradinho com 12. O Guarani de Espumoso está com 11. A Azif, a Soeva e a CBF estão empatados com 10 pontos. O único que ainda não pontou e não venceu foi a Atecel, antiga Flores da Cunha, que agora vai jogar em Caxias do Sul. Um dos espaços mais tradicionais do tênis de Porto Alegre, a Associação Leopoldina Juvenil, está de aniversário este mês. E para homenagear a data, o clube está promovendo uma competição esportiva que começa amanhã e vai até o próximo domingo. O torneio tem pontuação como Grupo 3 na Confederação Brasileira de Tênis e Grupo 2 no ranking estadual da Federação Gaúcha de Tênis, além de integrar o circuito FGT 2017. Mais de 180 inscrições confirmadas disputarão a Copa ALJ 154 anos de tênis infanto-juvenil. As disputas serão todas de simples e divididas em categorias de 8 a 18 anos masculino e feminino. As aulas da Escola de Tênis ALJ terão uma programação especial. Os professores assistirão aos jogos com os alunos, passando orientações técnicas e táticas a respeito das partidas. Durante o período da competição, haverá bloqueio de quadras nas duas sedes. E agora o assunto é judô. No último final de semana, a equipe feminina do Sub-18 do Rio Grande do Sul conquistou o Campeonato Brasileiro da Categoria. Com a conquista em Lauro de Freitas, na Bahia, a seleção gaúcha passou para a segunda colocação geral com os mesmos cinco ouros do campeão São Paulo, mas atrás no número de pratas. E com a gente aqui no estúdio, uma das campeãs do torneio e uma das promessas do esporte em todo o Brasil. A judoca Eduarda Vaz, do Grêmio Náutico Noão. União, tudo bem, Eduarda? Tudo bem. Já estás aqui com a sua medalha em punho. Com apenas 16 anos, ganhaste o Sub-18. Conta como é que tu fizeste essa proeza e se tu esperava essa conquista. Ah, foi um trabalho bem duro, foi bem difícil. A gente treina bastante, eu venho treinando há 10 anos, já ajudou e esperando por esses resultados. E pela terceira vez eu fui campeã brasileira já, já tinha sido campeã no Sub-13, no Sub-15 e agora no Juvenil. Que coisa boa. E esse resultado, Eduarda, te classifica para o quê? O que vai representar para ti esse bom resultado? A conquista do campeonato brasileiro fez eu juntar mais pontos no ranking, junto com outros campeonatos no início do ano, que eu participei na Turquia, na Croácia e na Alemanha, do europeu. Fez eu juntar pontos para o ranking e alcançar os pontos necessários para o mundial, para a vaga no mundial e para o campeonato pan-americano. Certo, mostra mais um pouquinho a medalha ali que não tinha sido bem visualizada. Que bonita essa medalha, hein? Vamos mostrar aqui na câmera 3, essa aqui, olha só. Que bacana. E como é que está a tua colocação no ranking nacional de base, Eduarda? Após o campeonato brasileiro, eu assumi a primeira colocação, eu estou em primeiro lugar e sendo a primeira atleta a ser convocada para o campeonato mundial e para o pan-americano. Pois então, tu também é a mais jovem selecionada na primeira seletiva preparatória dos Jogos de Tóquio 2020, Eduarda. Tu já está te preparando para a Olimpíada daqui a 3 anos e meio, na verdade? Exatamente, no final do ano passado eu fui convocada para participar da primeira Olimpíada de Tóquio, a primeira seletiva olímpica, né? E eu acabei não podendo participar por uma lesão que eu sofri no final do ano, mas agora esse ano vai ter outra seletiva e eu pretendo participar. O treinamento está intenso, está tudo sendo focado para o mundial e para as seletivas olímpicas. Tu é uma pessoa bastante determinada, né? Com 16 anos, várias conquistas. Fala um pouco da tua rotina de treinos, como é que tu concilia com estudos? É bem complicado, é bem pesado, porque a gente treina de 3 a 4 treinos por dia, aí tem que acordar cedo para o colégio, treino, campeonato, viagens. É tudo bem difícil, mas com apoio em casa, apoio no clube, apoio no colégio, eu consigo. Ah, isso é importante, o apoio da família e não abrir mão também do teu lazer. Tu consegue ter momentos de lazer, Eduarda? É, muitas vezes eu tenho que abrir mão, até por estar de dieta, daí é meio ruim sair e ver os outros comendo e eu não poder comer. E também até para descansar, né? Porque como os treinos são muito pesados, o colégio é muito intenso, eu aproveito a semana para descansar mesmo. É, atleta de alto rendimento tem esse preço a pagar, mas eu acho que vale a pena. Vale, vale a pena sim. O sabor da conquista é muito bom. É muito bom. É uma experiência única. Tu falou que estás há 10 anos praticando judô, é isso? Exatamente, 10 anos nessa rotina, todo dia. E como é que ele surgiu na tua vida? Foi por acaso? Alguém descobriu que tu tinha esse potencial e resolveu investir? Não, o meu pai já praticava judô desde pequeno e ele acabou influenciando eu e as minhas irmãs. Ah, sim. A gente entrou e não quis parar mais. Ah, que coisa boa. Tuas irmãs também praticam judô? Sim, elas praticam. Atualmente elas estão praticando menos por causa de faculdade, serviço. Então elas são mais velhas. É, elas são mais velhas, mas todas elas me ajudam bastante nos treinos, até mesmo no colégio elas me ajudam, minha família toda me ajuda sempre. E tu acompanhou as Olimpíadas de 2016, certamente que sim? Sim, sim, acompanhei. Aqui ou tu foste para o Rio? Não, eu tive que ir assistir só por casa mesmo, porque eu não podia parar de treinar. E o que tu achou da nossa seleção? Ah, incrível, né? Todos são pessoas muito experientes, admiráveis e tudo muito incrível. Tem alguma referência, alguma judoca que tu admire, que tu tenha... Ah, eu gosto, eu admiro muito a Mayra. Ela é muito... Ah, a nossa gaúcha. É, ela é maravilhosa, ela é muito legal, ela ajuda até, ela foi treinar com a gente lá ontem no União, ela é muito boa e ela ajuda bastante a gente. É, tu já conhece ela pessoalmente? Já, já, já conheço, sim. Ah, que coisa boa. E tu tá te preparando para alguma competição próxima agora? Sim, o Campeonato Pan-Americano já é semana que vem. Semana que vem já, então já tá em pleno treinamento. Dia 24, dia 3 de julho em Cancun. Em Cancun, que coisa boa. Ah, a preparação tá firme. Que coisa, tu vai com os pais ou tu vai com a comitiva? Não, vou só com a delegação do Brasil. Uma delegação. E isso pra ti também já é uma rotina já assimilada, viajar para outros países, longe dos pais? Já, já. Desde 12 anos de idade eu já viajava para fora sozinha. E esse ano eu já fui para a Alemanha, para a Turquia e para a Croácia. Então, já tô acostumada. Já tá acostumada, é vida de atleta. É, tem que ser. Então tá, parabéns pela tua conquista e sucesso nas próximas competições. E já tá convidada para voltar aqui de novo. Ah, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também o meu clube que me apoia muito, né? A União ajuda muito a gente. E também a minha patrocinadora Funcional Mix, que me ajuda com sucos funcionais para dieta, né? É sempre muito importante. Certo. Tá dado o recado então, Eduarda. Muito obrigada. Certo, obrigada. O plano de jogo fica por aqui. Semana que é o melhor. Agora vem o programa Panorama. Amanhã é feriado e a gente se encontra na sexta-feira, às sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho